A indústria paranense cresceu o dobro da média nacional nos últimos 12 meses, de acordo com a pesquisa mensal da indústria divulgada hoje pelo IBGE. Vamos voltar então a conversar com o repórter Bruno de Oliveira, que tem os detalhes para a gente. Bruno, conta quanto foi esse crescimento, de quanto foi esse crescimento? Gizá, esse crescimento foi de mais de 5% no período entre o mês de outubro de 2023 e setembro deste ano, um período de 12 meses. Esse crescimento leva em comparação o mesmo período do ano anterior, ou seja, o período entre outubro de 2022 e setembro de 2023. Então nós tivemos no comparativo um crescimento de 5% no setor industrial. Os dados são da pesquisa mensal da indústria, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que sempre traz esse balanço mês a mês com relação ao desenvolvimento neste setor nos estados brasileiros. A média nacional, para a gente ter uma ideia, foi de 2,6%, ou seja, o Paraná está acima da média brasileira. O Paraná também foi o sexto melhor estado neste desempenho, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte, com 7,7%, Ceará com 7,3%, Goiás com 6,8%, Santa Catarina com 6% e o Pará com 5,5%. Os principais motores que ajudaram a acelerar a indústria no Paraná foram justamente os setores que envolvem máquinas, aparelhos e materiais elétricos, produtos de madeira, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, bebidas, móveis, produtos de borracha e material plástico. Temos também veículos, reboques e carrocerias e também o setor de papel e celulose. A indústria paranaense cresceu de agosto a setembro deste ano, 0,9%, arredondando um ponto percentual. É um índice já melhor que o registrado do que foi entre julho e agosto, quando o Paraná teve uma retração neste segmento. Ou seja, depois de uma leve retração, o Paraná voltou a crescer e no acumulado de um ano, um crescimento de 5% acima da média nacional. Dados muito importantes para a gente ter a noção do panorama da economia aqui no nosso estado, né, Gizá? Com certeza, dados positivos, né, Bruno? Muito obrigada pelas informações.